acabei de achar mozinho mano e tem um cara por aqui ó tem um zumbi morto ali foi morto recentemente mano vamos tomar cuidado aqui stealth e caiu o cara estava stealth cara mil perdões a sobrevivência fala mais alto cara nossa velho eu tava camuzinho só que eu não tinha eu não tinha munição velho eu tava com a pistola mano ah joguei muito ruim agora mano eu tava com a pistola é só atirar no cara sabe que rola a gente fazer aquela voz de chinês com os caras velho não é que rola eu acho que se eu fazer a voz chinês aqui em kamishu eles vão me matar mano os cara odeia gringo velho ela tá lá na frente correndo dois caras vixi dois caras tá armado parece tem zumbi agrado ali ó deixa eu ver por que que tá agrado ali eu acho que tem cara ali velho é é é é é é o cara me matou na machadada velho isso o cara me matou na machadada velho o cara me matou na machadada velho ó cara stealth de tudo aqui ó ó tranquilo eu passei do lado dele não viu tá ali ainda vai fazer uns 10 minutos esse cara tá aqui ó continua lá acho que deve tá renderizando renderizando eu acho que deve tá renderizando o computador do cara velho tô enxerno ó lá não vou matar ele não mano o cara stealth tranquilão o o o o o mano, cê viu? De boa. Cadê? Não, peraí. Calma aí, peraí. Calma aí, calma aí. Vai. Ó, ó. Foi. Aí. Agacha, agacha, agacha. Nossa, será? Vai dar isto aí? Calma aí, calma aí, calma aí. Muita calma. Calma aí, calma aí. Muita calma. Não, cê vai cair, cê vai cair. Calma aí. Aí, vai. Vai, vai, vai. Nossa, vai dar certo. Vai, aí. Quase. Quase. Ah não, ah não. Caiu? Vai, vai. Vai, vai, tem que ir no cara aí de novo. Tá gravando aí, peraí. Eu tô, eu tô, eu tô. Peraí. Cara, se der certo, se hard aqui. Cê tá doida. Vai um pouco mais. É, mais pra frente. Aí, 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 aí. Levanta. Empurrou ele. Aí, todo mundo caiu. Vai, vai. Aí, calma aí. Deixa eu subir aqui primeiro. Aí. Vou, legal. Deixa eu subir aqui também. Aí, ó. Subiu ali. Vai, é. Tá, tá. Deixa eu subir aqui. O outro vem aqui. Ó. Vai, faz de novo. Vai, vai. Faz de novo ali, legal? Vai, vai. É. É, vai pra lá. Aí, tem que ir de pé. Boa. Hum. Vem, vem mais na ponta aqui. Aí. Aí. Foi. Aí, caraca. Aí, aí, foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Aí, subiu. Aí, aí, foi. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Aí, de novo, de novo. Aí, de novo. Peraí. Peraí, não conseguiu subir aqui. Nossa, tá todo mundo gripado. É. Foi. Calma aí, calma aí. Calma aí. Levanta. Levanta, pode levantar. Ah, velho. É que ele tava ali embaixo do teto ainda. Ah. Não aparece a animação de pular? Pera, pera. Peraí. 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 Vai que ele tá caindo. Ele tá caindo de cima. Tá caindo. Tá caindo. Tá caindo. Calma. Caralho, mano. Não tá querendo ela segurar? É, porque aí não tem como segurar o ADH. Não, mas se você for com uma arma na mão, pula mais alto. Aí, foi. 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 Ah, não. Caiu. Vai lá. Vai pular. Vai pular. Vai pular. Ah, eu vou encerrar. Ah, eu vou encerrar, vai. É, lá, vai lá. Vai depois, galera. Ó, o Diba tá colocando uma proteção aqui, ó. Não sei, não se taca tiro, hein. Diba não, pô. De H, caralho. É, porque é tudo com D, me confunde. Onde você achou essa plaga aí? É lá, tá vendo? Caralho. Tem mais um pouquinho de memória. Primeiro portão já foi, hein. Aê, vou entrar aí. É um portão só? Não tem porra nenhuma. Tem nada aí. Tem uns itens aqui, mais ou menos, véi. Nu. Agora, rapaz, já toma um tetaciclininho, galerinha. É. O VH tá explorando. Ah, eu quero tetaciclininho. O que tá falando fora? Eu, eu, eu. Eu tô mancando, né? Baixa o portão aí, baixa o portão aí. Deixa o portão aí. Deixa o portão aí. Deixa o portão aí. Não tem nada aí dentro. Que desgraça. Não é assim também, né? Peraí, peraí, ó. Eu vou pegar o aromio enfarpado, ela pra base. Peraí. Pega as coisas pra base. Deixa eu pegar o mochilão aqui. É, rapaziada. A base aqui foi rapidona, cara. Foi um portão só. Geralmente tem mais um, tem mais que um portão, né? Só que hoje a gente teve êxito aí, cara. Mais uma base raidada. Tô acompanhando os caras aqui do DEA, mano. Então, tô jogando com eles aqui há algum tempo. E a gente tá raidando algumas bases, mano. O objetivo da galera aqui no servidor é fazer a base deles, fortalecer a base deles, né, mano? E depois sair pro raid, né, cara? Já peguei o que eu precisava aqui. Tem a questão também da atualização 1.8, mano. Que vai fazer o quê? Vai dar wipe em todos os servidores, mano. A gente vai sair raidando todas as bases possíveis aqui. Deixar os caras ali pegando loot. Coloquei uma bateria aqui na rádio de Xerno. É bem aqui na Delega, a rádio de Xerno. E vamos dar uma zoada aqui, mano. Ver se aparece alguém. Frio da puta, você, cadê você? Por que não tá trabalhando? Pode tomar sua cor. Não trabalha porque você, pé da puta chinês, comeu a porra do mocego lá. Vou colocar aqui, Gabi. É isso mesmo. Nós encontramos numa rua aqui de Marengá, esse cidadão, lembra dele? Do Daniel Orivaldo da Silva. Ele é morador aqui em Marengá. Nós encontramos ele na rua. Inclusive, eu dei cinco reais pra ele. É isso mesmo, Daniel? Experimentar e largar mão de ser besta, se criar, ser um gesto homem. Eu sobrevivo assim por modo de trazer as maldições dos próprios que se merecem pensar o próprio mal para ele. Eu não se peço fazer maldade com ninguém. É por um sentido. Pra se trazer na mão. Não se desejar a mim. Se pensar mal de mim. O certo é se dizer. Se cria vergonha na sua cara. Se toma um documento. Se cria vergonha na sua cara. E vai se procurar trabalhar. Entendeu os cinco reais que eu dei pra você, Daniel? Mostra pro pessoal aí, ó. Cinco. O que você vai fazer com esses cinco reais? Alimento. Alimento. É. Eu acho que tem cara aqui, velho. É, tem cara aqui, ó. Você me disse ainda agora. Ele é batendo doido de gente. 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 Você me disse ainda agora. Ele é batendo doido de gente. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Fui. Tem gente lá, mano. Agora não sei se tá armado. Entraram e fecharam a porta, mano. Tem alguém aí? O que que tá na rádio aí, velho? Tem alguém aí pra conversar comigo? Ó, a rádio tá ligada ainda, mano. O que que ligou a rádio aí? O que que tá zoando aí, velho? Ó, precisa puxar, mano, pô. Tô pelado. Tô com uma bolsa verde e uma pá nas costas, velho. Tô aqui embaixo, ó. Ó, vou subir com a mão pra cima, beleza? É que eu ouvi a zoeira, eu vim ver o que que era, pô. Tô aqui perto. Tô subindo a escada com a mão pra cima. Desliga a rádio aí, pô. O cara vai me matar, mas ele fica vendo. Aqui, ó. Não, demorou. Tem que desegarrar a rádio, velho. Tá saindo lá fora, na cidade. Vai lá, tá fazendo o jogo agora, vai lá. Cara, tava saindo a minha voz na cidade, pô. Jurava que esse cara ia me matar, velho. Eu tenho que ir muito achar a munição de 12. É, galera. Esse aí foi mais um vídeo de DayZ. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Compartilhem esse vídeo com seus amigos. Hoje a gente jogou um pouco aqui no DayZ. Tentamos raidar uma base, não deu muito certo. Mas tamo junto aí, galera. Até o próximo vídeo.